Fala galera, tudo bem? Eu sou o Júlio de Lima e você está no canal Júlio de Lima, como você pode ver aqui em cima no topo dessa página. Beleza, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um livro específico sobre testes de software que eu recomendo para todas as pessoas que pensam em testar aplicações. Bem, o nome desse livro é Lessons Learned in Software Testing. Basicamente esse livro foi escrito por três grandes nomes do teste de software ali em meados de 2001, que é esse livrinho aqui. De capa azul, ok? Ele foi escrito pelo Sam Kenner, pelo James Baugh e pelo Brett Pitchort. Esses três caras aqui são caras muito relevantes na área de teste de software. Uma das minhas grandes referências, com certeza, seja o James Baugh, pela sua abordagem ali mais relacionada ao contexto do que uma abordagem fixa para todos os contextos. Isso é inclusive uma das grandes discussões que existem na comunidade de testes, que é as pessoas que estão rodando dentro de um modelo tradicional, escriptado e as pessoas que estão rodando dentro de um modelo que é mais contextual. Dependendo de qual é o contexto onde você está, você atua de uma forma diferente. Esse livro, desses três grandes mestres, é um livro que fala sobre lições que eles aprenderam ao decorrer da sua carreira, utilizando uma abordagem baseada no contexto. E é muito legal, por quê? Porque você tem ali dentro do conteúdo do livro, capítulos que vão te levar desde o seu mindset de testes, ou seja, como você tem que pensar como um testador, passando ali também para como você lidar com ferramentas, etc., e também como gerenciar, como você lidar com a área de testes, mais uma posição gerencial. E também, ao fim, você vai ver lá no apêndice um exemplo de como aplicar com o Test Based Testing, que é testes baseados no contexto, voltado a projetos. Então, é muito legal. Mas, com certeza, o primordial aqui é a facilidade da leitura. Então, cada lição que eles te passam é uma lição que traz para você realmente um benefício rápido. Você consegue ler e já consegue atuar ali dentro da sua área de testes pensando de uma forma diferente e utilizando lições aprendidas no dia a dia. É diferente de eu simplesmente chegar para você e dizer, você tem que fazer isso. Não, é você tem que fazer isso porque é assim que acontece certas coisas. Esses daqui são problemas que você pode ter, na verdade. Por que isso? Qual que é a diferença desses dois approach? É que eu já vivi, então consigo te falar como você pode se comportar para que você tenha sucesso ali dentro daquela determinada atividade, daquele determinado cenário, beleza? Então, esse com certeza é um livro que eu recomendo para que vocês leiam. Vocês ainda conseguem encontrar esse livro em lojas como, por exemplo, a Amazon ou grandes livrarias online. É bem difícil você encontrar esses livros nas poucas livrarias que restaram aqui no Brasil. Então, eu recomendo fortemente que se vocês forem comprar, que vocês comprem online. Com certeza é uma forma mais fácil de você ter acesso a esse livro que eu recomendo para vocês. Ok? É bastante interessante também que vocês aproveitem agora para acessar lá o meu site, o juliodenima.com.br e se cadastrar na newsletter. Na newsletter, eu vou começar a mandar agora algum conteúdo, que é conteúdo especial para as pessoas que estão cadastradas na newsletter. Uma série que vai acontecer apenas para as pessoas que estão lá nessa lista, é a série de resumos de alguns dos capítulos dos livros que eu recomendo. E esse livro, que é o Lessons Learned em Software Testing, ele vai fazer parte, sim, dessa série. Então, aqui no canal você continua vendo livros que são recomendados para você que está, de alguma forma, testando aplicações, mas cadastre-se na newsletter para você receber conteúdo exclusivo, conteúdo que vai ajudar você a trilhar alguns caminhos de forma menos tortuosa no seu dia a dia. Ok? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para aquelas pessoas que sempre perguntam para você qual livro você recomenda. Esse daqui é um bom vídeo para ser compartilhado, ok? Eu volto em outros episódios para falar sobre outros livros também, para ajudar você no seu dia a dia, aí, testando aplicações. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!